Consumado, presidente, seu maior país é como governador E juntos, um país é um país diferente Muito obrigado vocês Brasil, um país de quilo, um ciúme de exportação Parei com essa guerra Parabéns! Parabéns! Consumado, presidente, parceiro de fracas com senador E o marco forte, senador a gente vai ter inúmeros modelos para tentar é saber o que que o Bolsonaro fez de bom favor vocês senhoras e senhores a gente vai bater a presença para o nosso presidente Brasil Brasil parei com essa guerra eu sabia o que que o Bolsonaro fez de bom então vamos fazer o seguinte vai pegar um copo de pinga agora colocar em cima do seu rádio por favor você ignora a gente ação de ignorantes do que ele hoje Brasil Brasil que tem uma propriedade privada para lá um cara que diz que quer valorizar o MSP do lado de cá alguém que diz que temos um sagrado direito a legítima defesa por isso defende o armamento para o cidadão de bem do ladrão um ladrão parei com essa guerra que quer dizer o cidadão de bem e digo a vocês Brasil o cidadão jamais será escravizado após as eleições resolverei a questão do decreto das armas para vocês Brasil o Brasil não é um país hoje alguns acham que são donos dele eu não mando no Brasil tenho meus limites o governador não manda no seu estado tenho seus limites assim o poder qualquer outra pessoa por mais que possa muito não pode o turno todo o Brasil está conosco a vitória será no primeiro turno Brasil eu posso escolher do meu lado na minha chapa Dois militares Soldados do Brasil Do lado de lá Dois ladrões Parem com essa guerra Um roubou o Brasil por 14 anos E outro roubou o Berenda Aqui em São Paulo O melhor Os indivíduos dos santos Saíram, maçãs Bolsonaro no Brasil Mito, Mito, Mito Eu nunca fui chamado de Mito A primeira pessoa que eu vi ter chamado de Mito Foi o Bolsonaro Mito, Mito A inveja mata Dois Não odia, não odia, não odia Onde vai passar a canção